Vou passar o facão Mas eu não sei se eu vou aguentar Depois desse tiro que a bolsa deu no último mês, você esperaria o próximo crash para poder entrar? É, por exemplo, você está esperando desde 2008 Então você está esperando aí há 16 anos O dólar cost average vai ganhar mesmo que você acerte Porque você vai perder tempo Então você fica com o seu dinheiro parado e aí você perde o tempo E aí você, mesmo que você acerte, que você não vai acertar, você vai perder tempo Perder o tempo já era, porque o tempo é exponencial Tem um gráfico que compara o dólar cost average com entrar na hora certa Mesmo na hipótese pouco remota de você conseguir acertar a hora de entrar Que é o buy the dip O dólar cost average é o cara que vai lá e compra uma vez por mês no preço que tiver O buy the dip é o sujeito que acerta o fundo exato Situação hipotética, que ninguém vai conseguir Mas mesmo que consiga, ele perde O dólar cost average termina com um patrimônio maior Porque o sujeito aqui perde o tempo E isso é uma situação hipotética de ter acertado todos os fundos que ninguém vai acertar Um que você errar, o teu gráfico já vai ficar aqui embaixo O que você deve fazer é estudar porque você não sabe o que é comprar ações, ser sócio de empresa Então, essa aqui, aprendendo com os maiores investidores da história Explica bem isso Você está confundindo ser sócio de empresa, que é o que você deve ser Com comprar ações, papel, essas besteiras Assisti a live ontem, mas essa dúvida só me surgiu agora Quando eu comecei a acompanhar a baixa em 2015 Eu lembro que a LAM3 era usada como exemplo para dizer que quem tinha comprado no ano de 2000 e 2015 Tinha alguns milhões Essa mesma pessoa que acumulou milhões em LAM3 Se não foi vendendo suas ações pelo caminho Eu estaria com milhares de ações a mer 3 a 1 real Eu não lembro de ter dado esse exemplo, mas tudo bem E é a realidade da bolsa E quem não está disposto a isso, é melhor não ter ações Porque você acha que você é o espertão que vai acertar Agora, por outro lado, tá bom Você usou o teu exemplo Mas você também vendeu o WEG Você vendeu Rádio L, você vendeu Itaú Você saiu vendendo tudo Então, você para não perder na LAM3, você perdeu muito mais Porque você não está entendendo o princípio básico de investir em ações Que é a convexidade Se em 1997, se 1% do seu patrimônio fossem ações da Amazon Hoje você seria rico No mesmo 97, 1% do seu patrimônio fossem ações da EERON Que foi a falência Essa perda seria irrelevante Porque na EERON, você perdeu 100% do que você tinha nela Já na Amazon, você ganhou 224 mil por cento Então, o seu raciocínio O seu medo de perder 100% Faz você perder 224 mil por cento Porque você também saiu da Amazon Saiu da Apple Saiu da WEG Saiu da Rádio L Saiu do Itaú Porque todas elas explodiram Então, realmente Se você é o gênio Bilionário De Luxemburgo Que acertou sair de uma E das outras não acertou Mas você está bilionário em Luxemburgo E não está assistindo minha live Para os idiotas como eu Tem que ficar em todas Porque as que explodem O teu patrimônio vai crescer muito mais Do que o que você perde na LAM E assim Vocês têm que parar de confundir Exemplo teórico Com a realidade Ninguém Se a pessoa tiver milhões em LAM Ela tem milhões em WEG Em droga high Não sei o que E também não vai acontecer nada Porque ninguém comprou só LAM Pode ter até alguém que fez isso Mas aí é uma Aí está errado e vai perder Porque não sabe diversificar Agora, se você tem Diversas empresas E tem milhões na LAM Você tem milhões em WEG Milhões em Rádio L Milhões em Itaú Milhões em sei lá o que E nada vai acontecer Então, é o desconhecimento Dos critérios básicos De investir em ação Não entendi por que No serviço público O salário tende a ser menor Primeiro que é corrigido Pela inflação Segundo que tem plano de carreira Com promoções Progressões Eu não falei que o salário tende a ser menor E eu não tenho nada contra o serviço público O grande problema do serviço público é A fantasia da segurança que você está aí E aí como você tem essa fantasia de segurança Você fica usando um consignado e não faz reserva E aí quando a aposentadoria for uma miséria Você vai passar fome Porque você vai olhar Aposentado a Petrobras está sendo descontado Para pagar os ferros do fundo de pensão Aposentar de tudo está sendo descontado Está ganhando cada vez menos E o que acontece? Eu já mostrei aqui diversas vezes A taxa de natalidade do Brasil está caindo Aí a população do Brasil tende a diminuir Quem vai pagar? É matemático Ou a quantidade de funcionário público vai diminuir Ou eles vão ganhar menos Ou eles vão ganhar mais Mas vai ter inflação E não é corrigido pela inflação Você está completamente iludido Pega qualquer Claro que tem ilhas Mas pega a média dos funcionários públicos Bota 20 anos atrás E bota agora e vê o poder de ponto É assim A mesma coisa acontece Muitas vezes em empregado Empresa privada Mas o problema é o seguinte O teu foco está errado O teu foco é Tem que estar em trabalhar cada vez melhor E investir na sua formação Seja servidor público Seja empregado privado Seja autônomo Seja empreendedor Tanto faz O teu foco está totalmente errado Quem garante a você Que vai ser corrigido pela inflação Plano de carreira Promoções Não sei o que Quem garante que isso tem E vai continuar tendo Isso não está sob o seu domínio Então você deixa a sua segurança Da sua família Na mão de políticos Eu não queria fazer isso Então você tem que sair dessa ilusão Buscar uma segunda renda Melhorar a sua formação Porque nessa ilusão aí Você pode se dar muito mal Mais um vídeo Que não passa informação Conhecimento E muito menos calma Para ninguém Só um idiota Xingando todo mundo Com síndrome de superioridade Ego inflado Vamos fazer selos Eu quero memes disso aí Idiota xingando todo mundo Com síndrome de superioridade E o ego inflado Então é isso Realmente Eu concordo inteiramente Não passa informação Não passa calma É só um idiota Xingando todo mundo Com síndrome de superioridade E o ego inflado Agora eu queria agradecer muito Porque você está aqui assistindo Mesmo achando isso Então muito obrigado aí Por mesmo achando isso aí Estar assistindo aqui Contribuindo para o nosso projeto Muito obrigado Então aqui é isso Do limão a gente faz a limonada Me xingou A gente vai fazer uma brincadeira em cima